Amém, graça e paz, irmãos. Vamos fazer uma oração antes de perguntar. Pai, abençoa, Senhor, as nossas vidas. Deus, abre o nosso coração para ouvir a Tua Palavra. E renova as nossas forças. Renova a nossa fé, a nossa alegria. Nós Te bendizemos. Ó Deus, porque já entramos no último mês do ano de 2014. E até aqui, Senhor, Tu nos tem ajudado e abençoado. Abençoa o Teu povo. Abençoa as crianças na Sua classe. Ó Deus, e que eles aprendam da Tua Palavra. Que a Tua Palavra alcance até os confins da Terra. Em nome de Jesus. Amém. Quando tiver uma semana abençoada, diga amém. Amém. Quando tiver um ano abençoado até aqui. Aleluia. Que bom. Louvado seja Deus. E o ano de 2015 será melhor do que o de 2014. Amém. Você crê nisso? Amém. Já oramos pelas crianças. Crianças podem sair para as suas classes. Amém. Irmãos, nesses três últimos domingos, nós falamos sobre humildade, falamos sobre ser, sobre a unidade da igreja, unidade na família. Amém. Nós queremos falar bastante dessas coisas, porque sabemos que nós precisamos sempre aprender sobre essas coisas. E desde domingo passado, mudando um pouquinho o tema, nós decidimos que nós não mais transmitiremos o nosso culto ao vivo pela internet. Nós decidimos que nós não mais transmitiremos o nosso culto ao vivo online. Mas nós continuaremos gravando os cultos. Mas nós continuaremos gravando os cultos. E então você, antes de ficar em casa, pensando, vou assistir o culto de casa, pensa duas vezes. Então, antes de dizer, vou ficar em casa, vou assistir o culto de casa, pense duas vezes. Ok. Muito bem. Os irmãos hoje estão bastante silenciosos. Acho que vou ficar em silêncio também. Amém, irmãos? Desanimados? O que está acontecendo? Tiveram uma noite ruim? Eu não acredito. Muito bem. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios 1, versículo 17. 1 Coríntios 1, versículo 17. Amém? Antes de encontrar, diga amém. Amém. Amém, quem encontrou, diga amém. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio, onde está o escriba, onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens. E a malucação de Deus é mais forte do que os homens. Porque, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dEle, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Que, conforme como é escrito, ele que glorie-se, lhe glorie-se no Senhor. Deus abençoe a sua palavra lida nos nossos corações até aqui. Amém? Amém, queridos. Nossa palavra, nesta noite, tem um tema que diz o seguinte. A glória de Deus trabalha em nosso benefício. Diga comigo, a glória de Deus trabalha em meu benefício. Você crê nesta declaração? Como que a glória de Deus trabalha em meu benefício? Às vezes nós costumamos ouvir muito falar que Deus não reparte a sua glória com ninguém. Às vezes nós ouvimos isso muito, que Deus não compartilha a sua glória com ninguém. A palavra de Deus diz isso, que Deus não dá a sua glória a outros. Deus diz isso, que Deus não dá a sua glória a outros. E nós sabemos disso. Mas às vezes nós pensamos que a glória de Deus é somente para nos humilhar. Mas às vezes nós pensamos que a glória de Deus é somente para nos humilhar. Ou para nos deixar envergonhados. Ou porque Deus quer se aparecer e quer fazer com que nós desapareçamos. E algumas pessoas, elas resolvem, às vezes, desafiar a glória de Deus. E isso não é nada bom. E às vezes isso pode acontecer conosco, mesmo de uma maneira, às vezes, discreta. Mas nessa noite, essa palavra, ela está direcionada para cada um de nós. E nós precisamos entender uma coisa clara, de uma vez por todas em nossa vida. Quando eu falo, de uma vez por todas. É que quando nós aprendemos isso, e nós deixamos isso tomar conta da nossa vida. Dominar a nossa vida. Quando nós aprendemos isso e deixamos isso tomar controle de nossas vidas. Dominar nossas vidas. A glória de Deus permanece para sempre sobre nós. E a glória de Deus permanece para sempre sobre nós. Trabalhando em nosso favor. E exaltando o nome de Deus. Daqui a pouco, nós vamos citar alguns exemplos disso. Mas eu quero que a gente pense um pouco nesse texto que eu acabei de ler. Existem alguns versos aqui, eu queria que você mantevesse a sua Bíblia aberta. Porque Paulo, ele está fazendo uma comparação. Ele está fazendo uma comparação entre a sabedoria dos homens e a sabedoria de Deus. No texto que nós lemos de 1 Coríntios, do capítulo 1, do versículo 17. E nós vemos isso claramente. Paulo está falando de pregação do Evangelho. Está falando de revelação da cruz. Está falando de como Deus e para quem Deus revelou o Evangelho. E como Deus fez isso. E nós vemos aqui. A maneira como Deus revelou o Evangelho ao homem foi através de Jesus Cristo. E a primeira coisa que Paulo fala no versículo 17. É que Deus o havia enviado para batizar, para evangelizar. Mas não em sabedoria e a saber a sabedoria dos homens. Ou seja, para quê? Qual era o propósito no versículo 17? Você está aí com a sua Bíblia aberta? O que diz aí? Compartilhem comigo. Oi? Exato. Para que o sacrifício, para que a mensagem, para que a palavra da cruz não fosse o quê? Vazia, vã, sem valor. Pensa comigo, irmãos. Se nós pudéssemos confiar na sabedoria do homem, para que nós precisaríamos da cruz? Para que nós precisaríamos de Jesus morto na cruz? Entretanto, a cruz, segundo Paulo fala aqui, o que é a cruz? O que a mensagem da cruz é? A Bíblia diz aqui, ele diz, a mensagem da cruz, no versículo 18, é o quê? É o quê, irmãos? É loucura. Mas para quem? Para quem perece. Para quem está perdido. Para quem não aceita a mensagem da cruz. Quando você fala para alguém que precisa receber a mensagem da cruz. Para ser salvo. Ele ri de você. Como que alguém pode ser salvo através de uma pessoa que morreu na cruz? Como que alguém pode ser salvo por alguém que morreu na cruz? Há mais de dois mil anos atrás. Há mais de dois mil anos atrás. E que diz que ressuscitou. E que diz que ressuscitou. Que você não pode ter essa certeza. Porque você não estava lá. Porque você não viu. Porque você não viu. Não é isso que as pessoas normalmente falam e pensam? Não é isso que nós mesmos, antes de recebermos a Jesus, costumávamos a pensar? Ou seja, esse é um tipo de sabedoria que não existe nos livros humanos. Que não existe nas universidades. Que não existe no high school. Que não existe em nenhum ou na escola do mundo humana. Agora, veja o versículo 19. E eu quero que você preste bem atenção nesse versículo. O que é que diz esse versículo? Está escrito. Quando você vê essa expressão, está escrito. Significa que ele está fazendo referência de um texto que já estava escrito na palavra de Deus. E isso faz referência a Jó capítulo 5, versículo 2. Daqui a pouco nós vamos ler. E isso está referência a Jó capítulo 5, versículo 2. 12. Versículo 12. Diz assim. Destruirei a sabedoria dos sábios. E aniquilarei a inteligência dos inteligentes. E vou trazer a ideia do entendimento dos inteligentes. Olha só. Quem está dizendo essas palavras? Deus está dizendo. Deus está dizendo. Eu aniquilarei, eu destruirei a sabedoria dos sábios. Eu destruirei a sabedoria dos sábios. Aniquilarei, eu tornarei em nada. E ele está dizendo. Eu vou trazer a inteligência dos inteligentes. Abre a sua Bíblia em Jó capítulo 5, versículo 2. Mas deixa 1 Coríntios guardado. Hoje nós vamos ler muitos textos da Bíblia aqui. Hoje nós vamos ler muitos textos da Bíblia aqui. Amém. Glorifique, irmãos. Jó capítulo 5, versículo 12. Job, capítulo 5, versículo 12. Diz assim. E ele aniquila as imaginações dos astutos para que as suas mãos não possam levar coisa alguma a efeito. Versículo 13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E o conselho dos perversos se precipita. Agora vai para Jó 12. Agora vai para Job 12, versículo 17. Jó 12, versículo 17. Job 12, versículo 17. Acharam? Aos conselheiros, leva despojados. E aos juízes, faz desvairar. Agora abrem Isaías capítulo 29, versículo 14. Agora vou para Isaías capítulo 29, versículo 14. Acharam? A acharam? Isaías 29, versículo 14. Isaías 29, versículo 14. Diz assim. Por quanto eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Veja bem, voltando para a primeira Coríntios. Quando Paulo diz, está escrito. É porque Deus falou. Deus disse, eu destruirei a sabedoria dos sábios. Irmãos, por que eu estou trazendo este texto com essa palavra neste momento? Porque este texto diz claramente que a sabedoria dos homens não é a sabedoria de Deus. O que significa isso? Significa, irmãos, que Deus, ele sempre, ele confunde a sabedoria dos homens. Os homens dizem assim, nós encontramos a cura. E de repente não há mais a cura, porque a enfermidade, ela se modificou. Ou seja, depois eles dizem, não há cura para isto. E Deus vem e cura. Você já viu isso? Deus, ele gosta, ele confunde as pessoas. A Bíblia diz que os sábios, dizendo ser sábios, em Romanos 1, tornaram-se loucos. E aí, quando nós queremos entender as coisas de Deus, através da sabedoria humana, Nós não conseguimos. Diga para a pessoa que está perto de você. Ninguém consegue entender a Deus. Através da sabedoria humana. Você entende quando eu digo isso, irmãos? Eu já vi muitas pessoas querendo entender Deus pela sabedoria humana. Mas como? Mas não pode. Eu me lembro que, outro dia, o Júnior estava compartilhando conosco que ele compartilhava com um médico acerca da cura da sua esposa. De uma enfermidade que não há cura diante da medicina. E o Júnior disse, ele ficou assim, porque ele sabe que não tem cura. Cada vez que a esposa do Júnior, a Ilma, vai ao médico, e os médicos querem testar novamente. Porque eles sabiam, pelos exames, que ela tinha uma enfermidade incurável. E cada vez que eles testam, o que acontece, Júnior? E quando eles testam, o que acontece, Júnior? Elas não encontram a enfermidade. Ela continua curada e ela continuará curada. Como que os médicos explicam isso? Não são tão sábios. E não conseguem explicar isso. De fato, irmãos, nós que recebemos a Jesus, nós não podemos entender, não podemos tentar compreender a Deus através da sabedoria humana. Porque nós não conseguiremos. E aqui, nesse texto, veja o versículo 25, de 1 Coríntios 1. Diz assim, Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Olha só que coisa interessante. Isso quer dizer que se Deus algum dia se tornasse louco, ainda assim, Ele seria mais sábio do que o homem mais sábio deste mundo. E é interessante, veja o versículo 26. E isso aqui é para que a gente entenda uma coisa muito importante no versículo 26. Paulo diz assim, Porque ve de irmãos a vossa vocação que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem os muitos, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Paulo diz, Porque veja o seu chamamento, irmãos, como não muitos homens, homens depois da carne, não muitos homens, não muitos nobres, não muitos homens são chamados. O que Paulo está dizendo no versículo 26, irmãos? Ele está dizendo que existem muitas pessoas que não se convertem ao Evangelho, porque a sabedoria do homem se tornou um bloqueio para eles. Eu não estou dizendo que nós não devemos estudar, que nós não devemos ir à universidade. A Bíblia diz em Provérbios, diz que nós precisamos buscar a sabedoria como buscamos o ouro e como buscamos a prata. A Bíblia diz em Provérbios que nós devemos buscar a sabedoria como buscamos o ouro e o ouro. E eu incentivo as pessoas a estudarem. Eu me lembro na igreja, antes de nós virmos, a igreja que eu pastorei no Brasil, antes de virmos para cá, eram poucas as pessoas que tinham carro na igreja. E nós começamos a incentivar os jovens a continuar os seus estudos. E algumas pessoas, jovens e outros adultos, foram para a universidade. E começaram a prosperar. E não havia mais lugares para estacionarem os carros. Porque, de fato, isso faz com que as pessoas aprendam e consigam boas e melhores posições de trabalho. Mas nós não podemos deixar que essa sabedoria humana bloqueie a nossa mente de receber a sabedoria de Deus. O que significa? Que existe até um ponto nós conseguimos ir na sabedoria humana. Mas existe um ponto que daí em diante tem que ser na sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus vem através do conhecimento do Espírito Santo de Deus. E é interessante que nós vemos aqui o que Deus fez em relação a isso. Versículo 27 Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas que são poderosas. Se você for ver os escritores da Bíblia, quem são? Quem foram eles? Alguns eram homens doutos. Eles estudaram. Outros eram reis. A Bíblia fala de Salomão que era o homem mais sábio do mundo. E até hoje é. Porque a Bíblia diz que não haveria ninguém mais sábio do que Salomão e eu confio nisso. Mas também houveram outras pessoas que nunca se sentaram em um banco da escola. Mas houve outros que nunca se sentaram em uma sala na escola. Homens do campo. Eles eram fazendeiros. Eles eram fazendeiros. Eles cuidavam de gado. Eles eram homens simples. Eles eram simples. Moravam em cidades do interior. Mas eram homens cheios do Espírito Santo de Deus. Eram homens cheios da sabedoria de Deus. Eram profetas de Deus. Eram homens que tinham intimidade com Deus. E que conheciam e possuíam a sabedoria de Deus. Não é maravilhoso isso, irmãos? Agora, irmãos, prestem atenção de uma coisa. Qual é o propósito de Deus com isso? Aqui diz nesse texto, no versículo 29, para que nenhuma carne, para que nenhum homem, para que ninguém se glorie, olha só, diante de Deus. Veja bem, Deus não quer que ninguém consiga resolver um problema. Deus não quer que alguém consiga resolver um problema que somente Ele pode resolver através da sabedoria humana. Vocês entenderam essa última declaração? Quem entendeu, levanta a mão. Eu quero ter certeza que você entendeu. quando você está diante de uma situação que aquela situação somente Deus pode resolver. Ele não deixa. Ele não permite que um humanamente sábio resolva. você já se encontrou em alguma situação assim da sua vida? Você já se encontrou em alguma situação assim da sua vida? Uma vez? Duas vezes? Ou três? Ou muito mais de três? Eu já me encontrei muitas vezes diante de situações assim. E sabe o que acontece quando nós tentamos resolver essas situações pela sabedoria do homem? Quem sabe? O que acontece? Nós somos frustrados. O que mais? Estragamos tudo. É ou não é verdade? Não é verdade? Para que nenhuma carne se glorie diante de Deus. Agora, dito tudo isto, o que devemos fazer, irmãos, diante, então, das circunstâncias? Diante dessas coisas que nós acabamos de falar? Isso tem que servir para alguma coisa na nossa vida. Nós precisamos colocar isso no programa, nos computadores, tem um sistema operacional, né? E todos os outros programas têm que funcionar sobre esse sistema operacional. Se você traz um programa de Apple tentando rodar no Windows, o que vai acontecer? Vai rodar? Não vai rodar. Porque ele não pertence àquele sistema operacional. A mesma coisa, se você trouxer um conceito do mundo para rodar na sua vida espiritual, não vai funcionar. É a mesma coisa, se você trouxer um conceito do mundo para tentar fazer uma vida espiritual e fazer uma não vai funcionar. Então, nós precisamos ouvir o que a Palavra de Deus diz, porque a Palavra de Deus é um sistema operacional para a nossa vida. Porque a Palavra de Deus é um sistema operacional para a nossa vida. Preste atenção nisso, irmãos. E nós precisamos rodar os programas de Deus na nossa vida. E nessa noite eu quero trazer alguns programas de Deus para a sua vida. Ok? O que fazer, então, para que a nossa vida seja abençoada, bem-sucedida? A primeira coisa que eu coloquei é nós precisamos confiar no poder de Deus. E não em nós mesmos. Ah, pastor, isso aí eu já faço. Faz mesmo? O que você faz quando você ora, ora, ora e nada acontece? Quando você ora, ora, ora e nada acontece. Estou orando, pastor. Mas agora eu já cansei de orar. Não dá mais. Eu agora vou tomar uma atitude. Você está confiando em Deus? Olha só. Provérbios 29 e 25. Olha aqui, Provérbios 29 e 25. Então, nós precisamos confiar no poder de quem, irmãos? Do meu dinheiro? Do dinheiro do meu pai? Do dinheiro do meu pai? Não, se Deus não fizer, eu já tenho o plano B. Provérbios 29 e 25 diz assim, o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Provérbios 29 e 25 diz, veja bem, veja bem, o nosso comportamento, a nossa atitude influencia no resultado. Qual é a atitude do versículo 25 de Provérbios 29? Tem duas atitudes. Tem duas atitudes. A atitude de confiar no Senhor. E tem outra atitude aqui. Qual é? Não ouvi. Pode falar mais alto. Você tem medo de errar ou não. Qual é a outra atitude, irmãos? Qual é a outra atitude? Não ouvi. Eu não ouvi. O medo. O medo. O medo vem de Deus? Como é que você sabe que o medo não vem de Deus? Hã? Deus é amor. Deus é amor. O que mais? A Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia diz. Deus. Deus não nos deu o espírito de medo. E o que o texto está dizendo? O que diz aqui? O medo, o temor do homem falará o que com ele? Vocês estão com a Bíblia aberta, irmãos? Alô? Alô? O temor do homem vai armar armadilhas contra ele mesmo. Por quê? Suponha que você morre de medo do ladrão entrar na sua casa. O que você faz? O que você faz, Jaqueline? Se você tiver medo, faz o quê? Chora. Bora, irmãos. Faz o quê? O que você faz? Compra um revólver, fica na porta, compra uma arma, o que mais? Coloca um alarme, coloca um sistema de alarme, o que mais? Você se arma todo. Aí o ladrão vê e diz assim, deve ter alguma coisa de valor ali. Porque, olha, tem cachorro, tem alarme, tem cinco portas, cada uma com um cadeado desse tamanho. O que mais? O homem não sai dali, desperta a curiosidade do ladrão. E ele vai querer entrar lá. É ou não é verdade? Nós temos que entender, irmãos, que o medo, ele só contribui negativamente para a nossa vida. Tem um rapaz que ele tinha o maior medo de casar com uma mulher feia. Porque ele achava que casando com uma mulher feia ia ser um problema da vida dele. Ele arrumou uma namorada bem linda, linda, linda. E ele chegou em casa e foi apresentar para o pai dele. O pai dele disse, meu filho, eu vou te dar um conselho. Olha, arruma uma namorada feia. Sabe por quê? Porque beleza acaba. Mas feura jamais acaba. Às vezes, aquilo que a gente acha assim, ah, eu vou, eu vou querer, vai ser, vai ser desse jeito. E aquela lindeza, aquela boniteza se torna um inferno na sua vida. Entende isso. O que nós precisamos é entender, irmãos. Eu falei essa história porque é um exemplo interessante. Quantas pessoas se casaram com a beleza e tiveram as suas vidas arruinadas? E tiveram as suas vidas arruinadas? Por quê? Porque confiaram na aparência exterior. Outros se casaram com o dinheiro. Outros se casaram com outras coisas, menos com a pessoa. Outros se casaram ele é contra a confiança em Deus. Se você tem medo de ficar velho e não ter dinheiro para a sua aposentadoria, você está errado. Se você está obrigado a dizer isso, sabe por quê? Porque isso vai contra o ensino de Jesus. Jesus ensinou, irmãos, lá em Mateus 6. Por que vocês andam inquietos? Sobre o que vocês vão vestir, sobre o que vocês vão comer no dia de amanhã. Amanhã não nos pertence. Por quê? Ele disse, olhe para os lírios do campo, olhe para os pássaros, Deus cuida deles. Eles nem trabalham. E Deus cuida deles. Quanto mais de vocês... Irmãos, já houve tempos na minha vida que eu andava preocupado com isso. Isso é uma preocupação natural do ser humano. Deus falou comigo, Ilamarx, deixe de você ser tonto. Deus disse a mim, Ilamarx, stop being silly. Você acha que tudo que você... quem está cuidando de você é você mesmo? Você acha que tudo que você... tudo que está cuidando de você é você cuidando de você mesmo? Eu sou pastor, certo, irmãos? Eu sou pastor, certo? Eu vou perguntar para vocês uma coisa. vocês acham que os pastores mais ricos e poderosos em dinheiro, falando em dinheiro, são assim porque eles fizeram alguma coisa para ser assim? Vocês acham que a igreja deles cresceu porque eles são mais poderosos do que os outros? Se Deus quiser, irmãos, Deus derruba todos eles de uma vez só ou um de cada vez. Olha para o tamanho da nossa igreja, irmãos. Alguém pode entrar ali e falar, coitado desse pastor, deve estar passando fome. Alguém pode entrar nas portas e dizer, olha esse pobre pastor, ele deve estar comente. Com esse tanto de ovelha, mas não estou não, irmãos. Sabe por que eu não estou? Porque Deus é quem cuida de mim. Deus cuidou de mim antes de você chegar aqui nessa igreja. Tem algumas pessoas que pensam assim, se eu parar de dar o dízimo nessa igreja aqui, o pastor vai ver. Eu já vi gente guardar o dízimo em casa porque estava com raiva do pastor. Ao dia que ele arrumou um pastor que ele gostava, ele entregou o dízimo inteiro na igreja. Coitado dessa pessoa. Deus é quem cuida de nós, irmãos. medo, o medo, o que você tem medo vai acontecer com você. Porque está escrito na palavra. Jó disse, o que eu temia me sobreveio. Ai, eu morro de medo, pastor, de morrer. Tenho uma novidade para você, vai morrer. Ai, pastor, morro de medo, não sei o que, vai acontecer. deixe o medo de lado, irmãos. Porque isso não combina. Olha só. O que devemos fazer? Provérbios 18, 10. Nós devemos nos refugiar no Senhor, irmão. Diga sim para a pessoa que está perto de você. refugie-se no Senhor. Agora em inglês, com o nome de Deus. Take refuge in the Lord. Take refuge in the Lord. Amém? Amém? Provérbios 18, 10. Veja o que diz aí. Provérbios 18, 10. Olha o que diz A ela correrá o justo e estará em alto refúgio. Você crê nessa palavra, irmãos? quando é que nós precisamos de um refúgio? Quando estivermos em ameaça? Quando nós tivermos de repente uma situação de perigo? Não fique com medo quando você estiver em perigo. Corra para essa torre. Como? É o nome do Senhor. Irmãos, o nome do Senhor. Como se clama o nome do Senhor? Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, eu confio no teu nome, Senhor. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer isso nos momentos de luta da nossa vida. às vezes nos momentos da luta das nossas vidas nós corremos para o médico, corremos para o advogado. Corremos para todos os profissionais que existem menos para o nome do Senhor. Tem uma má notícia para você. Se o Senhor não cuidar do seu caso, ninguém mais consegue resolver. não é a má notícia essa? Se o Senhor não cuidar do seu caso, ninguém vai cuidar. E o Senhor não vai cuidar do seu caso se você não se refugiar no nome dele. Entende isso, irmãos? Enquanto você estiver buscando recursos em outros lugares, o Senhor encruza os braços desse. Então vamos ver. para as soluções em outros lugares. O Senhor só cruza os braços e diz, vamos ver. Vai lá. Continua. Se você quer sofrer, vá. Não devemos confiar em nossa própria capacidade. Jeremias 17, versículo 5. Jeremias 17, versículo 5. Como eu não confio nos tablets, eu trago a minha Bíblia. Jeremias 17, versículo 5. Preste atenção no que diz esse texto. assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Assim diz o Senhor, cursa-se o homem que confia no homem e faz da carne o seu arco e que o seu coração departe do Senhor. Você prestou atenção nisso? Olha o versículo 6. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto na terra salgada e inabitável. For he shall be like the heath in the desert and shall not see when good cometh but shall inhabit the parched places in the wilderness in a salt land and not inhabited. Então, às vezes, nós confiamos e diz eu sou bom, eu sei resolver essa questão. Pode vir que eu sou bom. Suponha eu o pastor da igreja e vem o irmão e a esposa dele ou está com um problema com alguém, outro. E vem e fala comigo e eu digo pode vir que eu resolvo eu sou bom. Minha especialidade é resolver problema. Sabe o que vai acontecer? coitado de mim e coitado daquele que confiou em mim. Quando alguém está com um problema e vem a mim sabe o que eu faço, irmãos? Quando alguém tem um problema e vem a mim sabe o que eu faço? Eu começo a orar e digo Senhor, vem Espírito Santo traz aqui a direção. traz a palavra traz Senhor a solução que Tu queres porque Senhor eu de mim mesmo não sou nada. Irmãos se nós confiarmos em nós mesmos nós moraremos no deserto no lugar seco. E você sabe o que acontece com uma árvore que nasce e cresce num lugar seco? O que acontece? Ela se seca ela morre ela não dá frutos. Você quer ser árvore que dá fruto ou árvore que não dá fruto? Você quer dar fruto ou não, irmãos? Olha o próximo versículo de Jeremias versículo 7 Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor porque será como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro olha que coisa maravilhosa agora olha aqui o que diz o resto do versículo e não receia quando vem o calor mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga nem deixa de dar o seu fruto lembra que eu falei do medo aquele que confia no Senhor não tem medo porque as suas raízes estão no Senhor e o Senhor é a água que alimenta você então você não tem medo da seca você não tem medo da crise você não tem medo da guerra você não tem medo da enfermidade e mesmo no tempo do calor que é no tempo da luta no tempo da dificuldade você continua dando fruto é isso que faz a diferença em quem confia e quem não confia em Deus não é que quem confia em Deus não passa luta passa luta passa problemas mas continua frutificando porque as suas raízes estão no Senhor quer saber se você confia em Deus pastor estou passando um problemão mas eu estou aqui firme eu vou frutificar o diabo vai ver eu estou passando uma luta e agora por causa disso eu vou ganhar cinco para Jesus olha que maravilha nós precisamos ter essa atitude continuando porque tem muita coisa ainda preste atenção o que fazer diante das circunstâncias onde Deus destrói o conselho dos ímpios onde Deus destrói a sabedoria dos sábios nós precisamos ter muito cuidado de onde recebemos conselho e orientação vou repetir nós precisamos ter muito cuidado de onde nós recebemos conselho e orientação por que irmãos porque nós não podemos viver segundo o conselho dos ímpios você conhece algum texto bíblico que fala isso salmo primeiro bem-aventurado o homem que não anda segundo ou de acordo com o conselho dos ímpios quem são os ímpios quem são os ímpios os que não servem a Deus você acha que essa palavra é verdadeira ou é mentirosa eu creio que é verdadeira quando nós podemos aceitar o conselho de alguém que não é crente quando quando passa pelo crivo da palavra de Deus entende o que eu estou dizendo ou não tudo o que alguém te disser se essa pessoa é ou não é crente se não estiver de acordo com a palavra de Deus você não pode aceitar como conselho é ou não é verdade é muito importante isso sabe por que irmãos abre sua Bíblia aí no salmo primeiro abre sua Bíblia para salmo 1 versículo 1 aqui fala a mesma coisa que falou lá em Jeremias diz bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia de noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará olha só quando você está com um problema financeiro e você procura um ímpio para se aconselhar olha só qual conselho você acha que ele vai te dar você acha Ricardo qual conselho que o ímpio vai te dar quando você está com problema financeiro fazer um cometer de repente uma coisa errada para ganhar o dinheiro vai jogar lá no cassino que mais loteria vamos tomar uma aí o bebê não pague suas contas mas ele sabe que você é cristão e ele sabe que você vem na igreja ele sabe que você é fiel a Deus nos seus dízimos qual é o primeiro conselho que ele te dá deixa de ser bobo para de dar o seu dízimo olha só esse valor que você dá de dízimo podia tirar você dessa situação é ou não é assim e o que vai acontecer com você se você ouvir o conselho do ímpio a sua vida financeira vai melhorar não vai cada vez mais para baixo supõe que você está com um problema no seu casamento e você vai conversar com o ímpio qual o conselho você é de ser bobo rapaz tem tanta mulher por aí dando sopa fácil fácil e você vai insistir nisso e você vai insistir nisso isso é um casamento acabado não se usa mais isso não se faz mais isso é ou não é assim irmãos então suponha que você tem um namorado e você está com um problema sério com seu namorado seu namorado está querendo ter relação sexual com você mas você é crente e aí você vai se aconselhar com alguém que não é crente como como é que vai ser qual é o problema não tem problema então não consigo ver o problema que você está vendo só depois que a barriga cresce o namorado abandona aí você vai ter um problema é ou não é verdade ou se você contrai uma doença sexualmente transmissível ou se você morre e chega aterriza no inferno aí você vai ter um problema aí é um problema mas não são esses os conselhos que os ímpios dão irmãos nós precisamos entender uma coisa que os conselhos de Deus às vezes vêm das pessoas mais simples fala isso para a pessoa que está perto de Deus o conselho de Deus às vezes vem das pessoas mais simples abre a sua bíblia em 2 reis capítulo 5 eu não vou ler todo o texto mas eu quero que você veja esse texto acharam? 2 reis capítulo 5 sim ou não? amém esse texto conta a história muito interessante de um general sírio esse general tinha uma escrava na sua casa que era uma menina e essa menina era israelita e então o general namã era um homem muito poderoso mas ele era leproso e então a menina que era escrava que era serva de deus que veio de israel ela falou assim para a mulher do general ela disse se o meu senhor estivesse lá em Samaria na presença do homem de deus do profeta ele seria curado olha que coisa interessante quem é que deu essa confiança para essa menina irmãos e aí o que que a mulher fez contou para o marido e o marido pediu o rei e disse eu quero ir lá e o rei deu uma carta para ele e ele foi agora preste atenção quando ele chegou em frente à casa do profeta o profeta não saiu para atendê-lo o profeta mandou um mensageiro a mensagem era vá ao rio jordão e mergulhe lá sete vezes e você será curado da sua lepra o general ficou com raiva ficou com raiva porque o profeta não veio atendê-lo e ainda mandou um mensageiro com uma mensagem ridícula o texto diz assim eu achava eu pensava que o profeta sairia ele chegaria na minha presença iria orar a Deus iria colocar a mão em cima das feridas e iria pedir a Deus que eu fosse curado e eu seria curado olha que coisa interessante aí um dos servos dele falou assim mas meu senhor se ele tivesse pedido uma coisa difícil tu não farias? e ele resolveu ouvir a voz do seu servo e ele foi no Jordão e mergulhou sete vezes e foi curado da sua lepra sabe o que eu quero que você entenda nessa noite com isso? existem conselhos de muitos sábios que te levarão para a ruína sábios segundo os homens mas existem conselhos de muitos humildes servos que te levarão a restauração completa da sua vida Namã foi curado porque ouviu a palavra o conselho de uma menina escrava da sua casa mas cada dia é um novo desafio fala comigo cada dia é um novo desafio porque cada dia nós somos provados ele foi testado da primeira vez para acreditar na palavra da escrava aí depois ele foi testado para acreditar na palavra do servo de Eliseu e depois ele foi provado outra vez para acreditar na palavra do seu próprio servo não era Deus que estava falando pela boca dos servos mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias Deus escolheu as coisas simples deste mundo para confundir as sábias por isso que nós precisamos estar prontos para ouvir a palavra de Deus para ouvir o conselho de Deus não importa se vem de uma criança não importa se vem de um adulto não importa se vem de um doutor ou se vem de uma pessoa simples tudo que nós precisamos saber se esse conselho vem da boca de Deus essa é a chave para o sucesso da nossa vida por último fica em pé só para você pensar que está acabando fica em pé descansa um pouquinho Moisés foi um dos maiores líderes homem de Deus da nação de Israel um dia seu sogro chegou na sua casa e ele atendeu o sogro e depois ele se sentou e foi julgar o povo e ele passou todo dia atendendo o povo e o sogro dele falou o que é isso que você está fazendo ouve o meu conselho e você vai se dar bem porque desse jeito você vai morrer você não vai aguentar ele disse separa homens sábios cheios de Deus homens que temem ao Senhor coloque eles para julgar as causas pequenas e você fica só com as grandes as mais difíceis as principais sabe o que me maravilha nessa história diz a bíblia assim Moisés fez tudo quanto seu sogro lhe disse para fazer irmãos essa é uma das maiores qualidades em uma pessoa de Deus é quando ele tem a capacidade tem a humildade de ouvir o conselho mesmo quando ele vem debaixo você pode ser sábio segundo o homem mas você precisa aprender a ouvir o conselho de Deus porque quando você ouve o conselho de Deus segundo texto que nós lemos é para que nenhuma carne se glorie no Senhor é dessa maneira que a glória de Deus trabalha para o nosso benefício você quer glorificar Deus ou quer glorificar você mesmo se você quiser glorificar Deus humilhe-se diante da potente mão de Deus quanto mais cedo você ouviu o conselho de Deus mais cedo virá a salvação a restauração a graça de Deus sobre a sua vida cuidado com seus amigos cuidado com a sua própria sabedoria cuidado com arrogância cuidado muito cuidado porque somente Deus tenha respostas para as causas impossíveis da nossa vida bendito é o teu nome Senhor renova nossas vidas abre nosso entendimento para entender as coisas que somente são reveladas pelo teu Espírito vem Espírito Santo e opere em nossos corações humildade disposição confiança em ti tira de nós todo medo porque Senhor nós vivemos para ti tu apanha os sábios na própria sabedoria tu destrói a sabedoria dos homens tu torna em nada a sabedoria dos inteligentes e nós confiamos em ti Pai olha agora para os corações para as mentes e ajude-nos a entender isso Senhor mesmo que não podemos com a nossa própria mente e consciência mas tu nos revela pelo teu Espírito e aquilo que ainda não temos o entendimento mesmo assim confiamos Pai faça agora você querido um compromisso com Deus comprometa-se a confiar nele dê a direção da tua vida para ele você está disposto a fazer isso se você tiver repita comigo Senhor Jesus repita em voz alta querido não tenha vergonha diga Senhor Jesus eu confio em ti me ajuda a confiar em ti tu tens solução para minha vida eu me rendo Senhor eu me rendo diante do teu poder vem Senhor pois só tu podes remover da minha vida tudo que não te agrada todo medo eu renuncio medo da morte medo da doença medo da pobreza e da escarcez coloque no meu coração Senhor confiança coloque as minhas raízes Pai junto ao teu rio eu quero dar frutos em todo o tempo não quero ter medo do calor nem da seca muito obrigado Senhor em nome de Jesus amém muito obrigado por assistir a mais um curto conosco a new generation terá a grata satisfação em conhecê-lo melhor escreva para nós e compartilhe conosco como este serviço de transmissão tem abençoado a sua vida e de sua família Deus o abençoe com uma ótima semana God bless you with a wonderful week